Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje trago-vos um ótimo treino de abdominais composto por 5 exercícios. Duração de cada exercício é 30 segundos com 10 segundos de descanso. Preparem-se porque é um treino matador. Sem demoras, bora começar! Estamos prontos? Vamos começar? Antes de começar, só para vos dizer que eu já testei este treino e eu fiquei 3 dias com dores de abdominais. Por isso vale a pena vocês fazerem, tá? Bora! Bora! Ótimo! E vai! Este é o meu exercício favorito, para abdominais. Controla o movimento. Aperta o músculo. Isso, contrai. Ótimo! E vai! Controla a respiração. E vai! Controla a respiração. Perfeito. Vira. E bora. Continua. Ótimo. Bora, prancha, contrai o abdômen. Aguenta. Só 30 segundos, bora. Perfeito. Concluímos o primeiro circuito. Faltam mais três. E vai. Bora, guerreira. Bora. Continua. Não o partes, bora. E vai. Deixar de ir. Deixar de ir, bora. Vira. 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 E vai. Continua. Não desiste de ti, bora. Apreciador. Bora, guerreira. Vira. 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 Vai. Aguenta. Dá o teu melhor. Bora. Não pares o treino. Bora, carreira. Deixa arder. Está quase, bora. Está indo. Vamos para o terceiro circuito, bora. Dá o teu melhor. Bora. Tu consegues, vai. Meu Deus. Vai. Eu avisei que ia ser duro. Mas tu consegues, bora. Não pares. Pode abrandar, mas não parte. Só mais uma. Só mais uma. Bora. Está doer. E vai. Pode fazer mais devagar, mas não par de treino. Só mais uma. Ótimo. E vai. Bora, carreira. Não desistas. Bora. Está quase. Estamos no meio do treino. Bora. Bora. Prancha. Prancha. Aprecia esta dor. É para ti. Não desistas de ti. Bora. Não desistas. Bora. Aguenta. Só mais um pouco. Vais-te regular. Não pares. Bora, carreira. Estou junto contigo. Vai. E agora vamos fazer o último quarto circuito. E bora. Dá o teu melhor aqui. Estamos no final. Bora. Só mais uma. Só mais uma. Bora. Mais uma. Isso mesmo. Gente, eu avisei. Bora. Aguenta. Aprecia esta dor. Continua. Não pares. Bora. Só mais uma. Só mais uma. Meu Deus. Está doido tudo. E vai. Vai. Deixa arder. Não pares. Só mais uma. Bora. Mais uma. Mais uma. Não pares. 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 continua estamos no final, bora não pares o treino aqui bora guerreira tu consegues, vai e vai este é o último exercício dá o teu melhor aguenta deixa arder deixa arder gente eu avisei que ia ser duro comentem por favor se gostaram eu gosto de saber a sua opinião eu sinceramente adorei eu já fiz este treino e durante 3 dias eu senti dores é excelente, é simples e muito muito eficaz lembrando para vocês que no meu site que está na descrição do vídeo vocês encontrarão cronogramas de treinos completamente gratuitos um beijinho grande e até a próxima tchau até o próximo treino